Boa noite, e vamos dar-lhe o maldão, o património do Lopo, noite, e vamos dar-lhe o maldão. Como o Lopo já se fez um dia, com cantores que cá não estão, como se já fez um dia, com cantores que cá não estão. E quem sabe cantar que canta, e quem não sabe que se apoie, e vamos dar-lhe o maldão, o património do Lopo, noite, e vamos dar-lhe o maldão. Boa noite, e vamos dar-lhe o maldão, o património do Lopo, noite, e vamos dar-lhe o maldão. Boa noite, e vamos dar-lhe o maldão. Boa noite, e vamos dar-lhe o maldão. A todos vou saudar Foi a primeira vez que ouvi O Luizinho do Tacano A primeira vez que ouvi O Luizinho do Tacano Cantando com o seu amor Um canto de grande tamanho Cantando com o seu amor Um canto de grande tamanho E fizeram-se grandes amigos E desde o dia que hoje Conheci o Luizinho do Tacano A primeira vez que ouvi Melhor o norte onde eu morava Como o Luizinho do Tacano E o motão meu camurava E o cabotou fora de cidade E envia para o meu voo Para a rádio vamos ligar E dizia para o meu voo Para a rádio vamos ligar Depois da série que aparecia O tempo com a sua viola Trinava E dizia para o meu voo E dizia para o meu voo O que é o meu voo E orgulhosos com o escudo E por nos ouvir a cantar Orgulhosos com o escudo Orgulhosos com o escudo E por nos ouvir a cantar Orgulhosos com o escudo E por isso que eu faço o escudo Orgulhosos com o escudo Orgulhos com o escudo E a este lugar Pois eu vi E ao mesmo lugar De sempre nos tão a ouvir E faça aquilo que cá posso Tentando cumprir a obrigação Faça aquilo que cá posso Tem tudo a mim Cantadores que cá não estão Participavam hoje da noite Cantadores que cá não estão Hoje sou eu que o faço Divulgando aquilo que é nosso Dentro da minha obrigação Eu faço aquilo que eu posso E depois da burra montar E de aprender na cafariça Depois da burra montar E de aprender na cafariça Cantava o neto e o avô E o teu irmão na campaniça Cantava o neto e o avô E o teu irmão na campaniça E o arménio do tacanho E tem que voltar a tocar E de aprender na cafariça E depois da burra montar Andava atrás do gato Olha com a minha burrinha Andava atrás do gato Olha com a minha burrinha Pois coitada Pois coitada já morreu Estava coitada já morreu Estava coitada já morreu Mas hoje só já cá tô eu Desamigo do vosso lado Em cima da minha burrinha Andava eu atrás do gato E quando pensava em ligar E logo as minhas mãos tremiam Quando pensava em ligar E logo as minhas mãos tremiam E porque não queria errar E pra aqueles que me ouviam Porque não queria errar E pra aqueles que me ouviam E com a voz da minha mãe Estava sempre a acompanhar E logo as minhas mãos tremiam E quando pensava em ligar Ai, uma vez que as tu Vou recordar com carinho Ai, uma vez que as tu Vou recordar com carinho Cantor da minha terra Amigo Leonel e Pinho Cantador da minha terra Antigo Leonel e Pinho Antigo Leonel e Pinho Basile do Norte abaixo Olha também o meu voo Vou recordar com carinho Ai, uma vez que as tu Que bonita a tua cantina E com respeito e com coragem Que bonita essa cantina E com respeito e com coragem E esta noite aqui em este canto E em jeito de homenagem Esta noite este canto E em jeito de homenagem E por causa do hipoviso E ganhei essa gente amiga E com respeito e com coragem Que bonita a tua cantina Nunca me sai da lembrança Património a quinta filha Nunca me sai da lembrança Onde a viola tocava Parecia a renascer esperança Onde a viola tocava Parecia a renascer esperança Onde eu era participante Ainda é brincadeira Ai, não me sai da lembrança Património a quinta filha E temos que fazer o canto E chegar a nossa felicidade E chegar a nossa felicidade Deus que fazer o canto E chegar a nossa felicidade E que aprenda o improviso E a fina diz em vaidade E a fina diz em vaidade E assim pensávamos em ti E no tempo pouco distante Chegar a nossa felicidade E Deus que fazer o canto E vou pedir a juventude Que abracei o canto com carinho Vou pedir a juventude Que abracei o canto com carinho Para não perder as tradições Eu segui o meu caminho Para não perder as tradições E eu segui o meu caminho O canto com carinho O canto é uma companhia O canto é uma companhia O almoço brilha saúde Que abraço o canto com carinho Vou pedir a juventude E agora vamos dar uma passagem pelo despique. Troca-se de ferramenta. A mudança da viola é por causa da afinação, Pedro. Por causa do tom. Do tom. Para nós é mais fácil de cantar um caminho mais agudo. Pois. Claro, o despique. Tem muito que se lhe diga, mas é mais bonito. Então, isto de improviso é mesmo de improviso e nós não temos ponto, não temos nada. Quem cantar a primeira, dá a primeira cartada. Peça a tu. Não me passo de lembrança Pois é que eu vi cantar Não me passo de lembrança Pois é que eu vi cantar E aqui onde começou E por aqui nas suas esperanças Estar aqui hoje a cantar Não passou de lembrança Estar aqui hoje a cantar Lembramos tempos antigos Lembramos tempos antigos Quando eu fui cruzar Lembramos tempos antigos Quando eu fui cruzar Eu era pra vir e vir Nunca abandono o amigo Quando eu fui cruzar Recorda-me o tempo antigo E quando eu fui cruzar E antigo um dia vai ser E quando a idade chegar Antigo um dia vai ser E quando a idade chegar Há um dia vai ser Há um estado que diz Para a memória a vivais Há um estado que diz Para a memória a vivais Para a memória a vivais Estar esta noite contigo Pedro Me sinto bastante feliz Para a memória A vivar Há um ditado que diz Nicola de Var